Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês que muita gente não entende muito bem o que significa uma plataforma de lasers. Então aqui esse laser se chama Zy, é uma plataforma de lasers, na verdade a gente tem dois tipos de lasers acoplados no mesmo sistema. Aqui no caso a gente tem esse laser de picos segundos, o meu laser mais novo aqui na clínica que é excelente. E nós temos também outra fibra que é o laser que faz rejuvenescimento, tratamento de vasos, que é o N64, que a gente chama aqui de 515, nessa plataforma. Então como é que funciona? A gente vai tratando essas ponteiras aqui, cada ponteira ela copla aqui na parte anterior da parede e a gente vai utilizando a ponteira conforme a indicação. Então por exemplo, aqui a gente tem várias ponteiras que acoplam na grande ponteira, então no caso aqui é um laser de picos segundos e tem outras ponteiras que acoplam nela. A gente consegue tirar essa ponteira aqui e acoplar uma outra ponteira aqui pra fazer uma outra indicação. Então no caso, por exemplo, esse laser de picos segundos ele faz rejuvenescimento, ele faz tratamento de tatuagens, emoção de tatuagens, ele trata melanoses, manchas, essas manchinhas do dorso das mãos, manchas na face. Ele é um laser realmente muito moderno e é um laser muito seguro, né? Por isso ele é tão utilizado ultimamente. E aí nós temos várias outras ponteiras que nós utilizamos pra outras indicações, como tratamento de vasos, ponteiras de estímulo de colágeno, ponteiras de contração, né? Pra flacidez, ponteira pra tratamento de flacidez de pálpebras, pra aplicação intraoral, pra também flacidez da região da cochecha, ponteiras que melhoram o aspecto dos lábios. Então, claro, essa plataforma a gente tem mais de 30 ponteiras que a gente utiliza nessa plataforma e cada ponteira tem a sua indicação, a sua utilidade muito importante. A gente não vai fazer o mesmo tratamento pra todos os pacientes, a gente vai examinar, como médico dermatologista, a gente vai examinar o paciente, fazer o diagnóstico, ver quais são as necessidades, programar o tratamento, o número de sessões, de acordo com cada paciente, de acordo com o que a gente encontra no exame físico, no exame dermatológico e com o diagnóstico, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!